e salve galera sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ Lucas boza aqui e evento FA Cup lançado aqui no FIFA e não é necessário nem pedir TV novo no FIFA dia seguinte aqui no canal vai ter vídeo com dicas para o evento com estratégia e vendo quem dá para pegar então deixa o like aí já se inscreva no canal é um vídeo que dá bastante trabalho por isso aí que ele só sai no dia seguinte né então like ouço aí e amanhã vai ter vídeo aqui no canal analisando carta a carta do evento e tem aí no comentário fixado uma enquete para séries melhores vota nela aí bom vamos começar aqui falando rapidinho como é que o evento funciona começamos aí com energias e gastamos energias aqui tanto em jogos de habilidade aqui nesse campinho quanto aqui no de ataques com os jogos aí nós ganhamos aqui nos jogos pão de partida e ao chegarmos aqui perto do gol chutamos a bola aqui e ganhamos ou nada ou ingresso de pontuação gastamos então ingresso de pontuação e pão de partida na minha aqui de recompensas Beleza que é uma Bia que a problema que dá pegar e quem não dá e daqui a pouco falo também sobre o qual vale a pena e qual não vale a pena se vale mais a pena do de ataques por acaso vale mais a pena e jogo de habilidade daqui a pouco falando sobre sair mas bolas como é que funciona esse campinho que não tem de nada galera o campo é bem simples temos aqui energias jogamos aqui jogabilidade se por acaso perdermos nós vamos voltar uma casinha atrás se vencermos liberamos outra aqui como por exemplo que eu venci eu venci esse e liberei essa aqui agora eu rapidinho aqui só para vocês verem eu vou vencer esse aqui só para vocês verem rapidinho e vai liberar mais uma e olha aí venci aqui peguei pão de partida e vou liberar aqui ó mas alguns jogos ao jogar esse mais partidinho aqui negada se eu vencer e tal eu já vai liberar então eu poder chutar aqui no gol qual jogo eu escolho se tem um time mais inicial escolhe aqui um jogo que demora mais tempo você virar estão tinha um bom igual parece no nível do meu por exemplo aí dá para você no jogo mais rápido aqui né quanto menos quanto menos tem que ser gastar aqui melhor eu por exemplo aqui nesse jogo aqui ó tem três opções eu iria nessa aqui que já começa no segundo tempo que é mais importante ao vencer esse partidinho aqui vai liberar o jogo para chutar aqui né e liberando aqui eu vou ter duas opções chutei errado defendeu chutei certo peguei ingresso mas vai gastar então três energias cada chute que eu der após eu errar três vezes vai liberar automaticamente já o gol e como eu não sou uma pessoa que conta com a sorte eu indico que vocês também fazem uma coisa eu indico então que vocês joguem até o último jogo jogo esse partidinho aqui venceu vai liberar mais uma vence ela também aí vai ter mais chance de fazer o gol mais rápido e quando você errar você vai gastar somente uma energia para mim vale mais a pena e até o último jogo sem contar que vai ganhar ainda o ponto de partida então daqui a pouco eu vou levar que você vai até o último jogo em conta para ver até onde já chega no evento então nem importa se perguntando aí bosta que vale mais a pena e na abdk de habilidade contra a máquina e tal ou aqui no de ataques isso aí vai depender muito da sua habilidade e também do seu time por exemplo se você usa um time aqui que se o seu time por exemplo tem over menor que 130 eu indico que você vá somente no jogo de habilidade porque assim eu joguei alguns jogos lá no de ataques e é só pedreira mano é só centrada com time top e tal na multimeira que estou usando essa formação aqui curto bastante para jogar um contra um e para jogar também esse jogo de duelo de ataques é que a formação ali que vai improvisar bastante gente tal então meu time tá rendendo bem assim então se por acaso tem um time bom e tá jogando bem também então vai do lado de ataques lá porque eu indico do lado de ataques caso você joga bem e tenha já over 130 com 270 treinamento vou até repetir mais uma vez para deixar bem claro eu indico que vai no do lado de ataque você tem over alto já e time bom porque você ganha aqui na partida mais ponto de partida ganha aqui 7 em cada ó ganha 7 aqui 7 aqui se não me engano vai ganhar 8 aqui na próxima e 8 na outra não é certeza não porém vai ganhar mais pontos porém é mais difícil né jogo com outros times aí fortes também então é complicado mas o quarto interessante aqui é que se por acaso chegarmos aqui no último jogo no penúltimo e acertarmos aqui o gol ganhamos 200 em gás de pontuação ou seja mais que é mais difícil também compensa que ganha bastante de pontuação então acho que ficou bem claro aí né se por acaso tem overall time bom e joga bem então vale a pena e aqui no da final de ataque então porém assim eu tenho over 130 e jogo bem boas e começa a jogar aqui como esse começou a perder muito mano aí tá perdeu aí voltou aí ganhou voltou então mano é melhor sendo garantido aqui e ficar no jogo de habilidade não sei se ficou meio confuso ou não para eu acho que ficou bem explicadinho aqui né e como falei já a primeira dica é o pé na dica são óbvias né como por exemplo aqui não perder nenhuma hora do evento deixar com energia sempre ver aqui o vídeo digital e daqui a pouco falo sobre essa oferta aqui mas eu acho que o motivo que muita gente que tá vendo esse vídeo é o seguinte deve estar se perguntando assim boss quem dá para pegar nesse evento aqui e vamos agora para aquela hora maravilhosa dos cálculos ao iniciar o evento a gente começa aqui com 24 energia já então começamos já com 24 energias iniciais nós temos aqui também o anúncio que dá para você ver então três anúncios dando então nove energias por dia em dez dias de evento 90 energias até o fim do evento se você vai por acaso comprar aqui o pezinho de coisa eu indico que compre ele até porque você vai gastar de coisa que se recupera durante o evento você compra né que todos os packs as três vezes que renovar você vai pegar mais duzentas e vinte e cinco energias nesses outros packzinhos aqui e vai gastar três milhões mais energia aqui renova de uma em uma hora juntando aí com 10 dias de evento vai dar mais duzentas e quarenta energias somando um total de quinhentas e setenta e nove energias até o fim do evento beleza boss ver as energias já ir né mas quem dá para pegar boss que dá para pegar infelizmente se você por acaso aqui vai no download ataques é mais complicado de eu saber quem você vai pegar ou não né porque depende muito do jogo está ganhando a ver se ganhou aqui voltou tá ganhando voltando chegou aqui voltou então tem como saber exatamente quem dá para você pegar se por acaso você escolher aqui o caminho do aula de ataques já se por acaso você escolheu aqui o caminho pelo jogo de habilidade aí tem como ter uma noção de quem vai pegar como eu disse aqui ó ao jogar esse aqui três energias jogou esse aqui vai passei jogou esse aqui vai para 9 jogou aqui o próximo jogo que eu indico jogar vai para 12 energias e aí então vai gastar uma energia cada chute que você desce você errou os três chutes aí né no quarto chute ali na quarta energia que vai gastar vai liberar o gol juntamente com o ingresso de pontuação então basicamente ali para você zerar o caminho aqui do meio de campo até o último e pegar recompensa aqui de habilidade você vai gastar ali por volta de 15 energias agora é só dividir né 579 energias dividido por 15 né que eu gasto aqui nesse caminho você vai completar o caminho aqui 38 vezes no mínimo isso é claro se não perder nada do evento se por acaso aí eu comprou os pequenos e tal vai rodar aqui então 38 vezes ao rodar aqui 38 vezes vai ganhar então 836 pontos de partida e 760 ingressos de pontuação porém tem ainda mais uma coisinha ao fazermos login aqui diariamente ganhamos logo que abrimos o FIFA aqui no dia que vai renovar ganhamos 50 pontos de partida e ganhamos mais 30 ingressos além de um token lá de não esqueci o nome do token mas ganha também um token de não sei o que ó que é token de futebol que daqui a pouco falo sobre ele então ganhamos 50 pontos de partida e 30 ingressos que em 10 dias de evento vai dar 500 pontos de partida e 300 pontos de ingresso somando então os 500 pontos de partida do login diário mais o 836 que ganhamos ali durante o evento ficaremos com 1.336 pontos de partida até o fim do evento e somando o login diário junto com o que pegamos no evento aqui em relação a ingresso de pontuação ficaremos com 1.060 ingresso de pontuação beleza bosque dá para fazer com esse negócio aí então vamos ver isso aí agora aqui nas recompensas para você zerar aqui da primeira recompensa até a última aqui você vai gastar mais de 2.000 pontos então mano pode esquecer carta do Alderwild de Jesus esse carinha aqui também esse volante porque só com joias do AFP para pegar eles bom vamos falar aqui agora então né já que sabemos o que quantos pontos ganhamos o que dá para pegar o que não dá vamos falar aqui rapidinho também sobre estratégia para o evento e infelizmente na verdade felizmente né cada um vai elaborar uma estratégia diferente por exemplo eu aqui nenhuma carta daqui me interessa nenhuma mesmo né nem nem o Jesus nem o Alderwild nem esse volante aqui nem me interessa que são cartas boas até né esse volante que é muito bom e amanhã vídeo eu faço e amanhã vídeo aqui no canal analisando eles mas já que não dá para pegar ele de graça né talvez gastando joias aí dá para chegar perto do do volante 100 temos que elaborar uma estratégia nova primeira coisa se você optou por ir no duelo de ataques ao invés de ir para a aba principal lá de jogo de habilidade né então você tem que guardar até o último dia do evento para ver quantos pontos você pegou e aí sim decidir quem vai pegar né galera porque vai que você foi no caminho do Almirão e você pegou mais pontos que conseguiria né que você achou que ia conseguir no caso e daria para você pegar o over 100 então guarda o último dia do evento e depois pega a cartinha que você quer agora para quem vai especificamente aqui no jogo de habilidade sabendo aqui então que dá para você pegar o Almirão para baixo você vai pensar assim por acaso o Almirão o Bolfau aqui algum deles encaixa no meu time se sim vai nele encaixa no seu time aí e já era até porque as cartas que dá para pegar de graça vão ficar bem baratas então se você quer por acaso pegar o over alta e 99 para fazer coins vai fazer com assim porém não vai ser tantas assim quanto você esperaria agora se por acaso seu caso é parecido com o meu né que por exemplo aqui nenhuma carta que me interessa muito eu também não preciso de um com atualmente né porque assim meu time está totalmente upado então coisa aqui não é o que importa por enquanto para mim então vai ser mais interessante eu focar em pegar impulso eu vou chegar aqui por exemplo aqui no Almirão vou pegar o impulso aqui vou pegar o impulso daqui vou pegar o impulso daqui aí depois por causa de sobrar pontos pega o XP também pega o XP também mas o foco que você fez aqui para mim vai ser em relação ao impulso aí você tem que ver o que é melhor para o seu time se por acaso alguma carta que cabe no seu time pega para usar se vai querer precisar de coins pega uma over alta para vender bota que não vai ficar caro que não vai ficar caro olha o mercado vai acompanhando ele ainda não tem me perguntar a hora do seu mercado aí e vai acompanhando os valores e se por acaso é pegar por exemplo aqui o Almirão e o bofal mas também queria o Williams aguarda para comprar no último dia do evento lá no finalzinho que até lá vai ficar bem barato vamos fazer uma coisa aqui agora rapidinho né que nem foi para vocês minha estratégia para o evento é focar em impulso então vou pegar aqui já um caminhozinho e pegar alguns pontos só para vocês verem eu quero ponto não toca de futebol quero pegar eu quero conferir lá como é que funciona aquela última abinha eu tô só com um pouquinho de medo aqui não tá sendo claro o suficiente como por exemplo com vocês se você se garante do aula de ataques e com seu time foca no da aula de ataques vai precisar ganhar mais token e tal agora se você não quer arriscar vai no jogo de habilidade dá para pegar sim o Almirão e o bofal no evento né eu mesmo aqui que fiz os carros tá então se por acaso é alguma coisa comenta aí que eu me corrijo em vídeos futuro de amanhã outra dica aqui se por acaso se for jogador de ataques e vai montar o time over 130 foca ali em colocar cartas da zaga na posição original beleza aí você improvisa ali nas posições que menos aparece e que nem eu disse se por acaso aí você vai focar em dois ataques também guarda seus pontos aí até o último dia não é verdade eu digo para todo mundo guardar os pontos até o último dia país em decidir que vai pegar cara cara porque vai que dá para pegar o over 100 caso de algum pezinho ali né daqui a pouco minha loja também ver se tem algum pé que vale a pena que eu joguei aqui bastante aula de ataques e vence bastante jogos então assim eu tomei o confiante que o time vai bem e talvez então talvez bem talvez mesmo talvez até vou pegar over 100 né vamos tentar ir passo a passo né vamos ver se dá ou não eu acho que que talvez não dê para chegar aqui com por causa do ponto de partida vai que dá então eu vou juntar até o último dia e se der deu ganho mais coins para vender ele tal mas por enquanto a meta é pegar impulso tá por isso que eu falo de guarda os pontos aí e definir a estratégia no final no começo que minha estratégia vai ser impulso mas ela pode mudar conforme vai ganhando pontos isso aí vale para vocês também vamos aqui agora na loja de troca né ver como é que funciona isso aqui que eu não vi direito juntei aqui 60 tokens de futebol e vamos abrir esse pezinho aqui ó que é troca rápida que vai vir 10 itens e o SPC aqui é uma coisa foco no SPC aqui então você pegar as cartinhas do próprio evento né tem que ter ali se não me engano os over de 5 mais 86 aqui com 2 da FA então tem que pegar os 86 mais no próprio evento ou vai comprar carta deixa o final do evento você comprar que ela vai estar bem barato sem pressa não tem pressa e lembrando a última vez em vai até o último aqui que no último você vai gastar somente uma energia para pegar esse pezinho aqui cara esse negócio aqui vem mais defender o que tudo e vamos encerrar aqui na loja ver se por acaso tem algum pezinho decente para comprar ó tem um pezinho aqui de ponto de partida que não sei se vale a pena não mano por acaso no final do evento é faltou um pouco de coisa para você vai lá e pega aqui mas mano não acho que é tão necessário assim não vai que por 45 pontos e se não pegou uma carta usar mais alto aí você vai lá e pega mas sei lá vamos aguardar não pagaria nem ferrando esse valor aqui de 3,790 por uma carta mestre já mais pezinho aqui que vem clé já é mais interessante né aí tem aqueles lá né que é aquela famosa que só com sorte de ideia eu peguei mesmo para gastar joias à toa não mentira para gastar à toa não vai mas eu não gastaria aqui não falar a verdade se eu tivesse joias que coisa que eu não tenho um aspecto dele de sacanagem né quem gasta a joia aqui por favor né galera não gasta a joia aqui pelo amor de deus é ela tem uns peques aqui também de ponto de partida que se por acaso tiver joias aí do evento que você guardou do totes e não deu para usar lá você guardou joias para cá mano pode ser que você pode ser que você se fazer bem que é ilimitada que parece em 45 cada ponto bem 45 pontos aqui por cada 1250 jogadores vale a pena hein vale a pena aí vai juntando vai junto até o fim do evento que vai pegar um mais alto ele dá para você vender ele ganhar algumas coisas a mais ou até usar a cartinha mesma coisa vale para esse aqui então vamos ver aí né vai juntando pontos ao fim do evento se faltar por acaso alguma coisinha ali vale a pena pegar alguns peques aqui né então mano é isso bastante dicas aí né talvez ficou meio embolado minha voz aí porque tô levando bem tarde aqui cansadão mas tem evento novo no fifa tem que ter vídeo aqui no canal e lembrando volta na enquete tá no comentário fixado e amanhã vídeo vendo carta a carta do evento beleza valeu que eu vim até aqui se vai no canal compartilha pelo amor de deus acredito que sua liga pessoal vê aí quem dá quem dá pega quem não dá beleza mas evento vai no fifa tô com sono tô morrendo e é isso negada valeu que eu vim até aqui se inscreva no canal ativar o sininho e falou valeu fui e nós